Eu sou vaqueiro imperador, meu amor, obedeça Desça e suba, suba e desça Feito mola na pressão, vai descendo até o chão Faça o que eu tô mandando Vai descendo, vai sentando Eu disse senta, senta, eu quero visto, aguenta Senta, senta, eu quero visto, aguenta Eu disse senta, senta, quero visto, aguenta Senta, senta, que o vaqueiro arrebenta Eu disse senta, senta, eu quero visto, aguenta Senta, senta, eu quero visto, aguenta Eu disse senta, senta, quero visto, aguenta Senta, senta que o vaqueiro arrebenta Eu sou vaqueiro imperador, meu amor, vai desça Desça e suba, suba e desça Feito mal lá na pressão, vai descendo até o chão Faça o que eu tô mandando, vai descendo, vai sentando Eu disse, senta, senta, eu quero visto, aguenta Senta, senta, eu quero visto, aguenta Eu disse, senta, senta, quero visto, aguenta Senta, senta, que o vaqueiro arrebenta Eu disse, senta, 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 quero visto, aguenta Senta, senta, quero visto, aguenta Eu disse, senta, senta, quero visto, aguenta Eu disse, senta, 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 quero visto Aguenta, senta, senta, quero visto Aguenta, senta, que o vaqueiro arrebenta Legenda por Sônia Ruberti